alô alô meus queridos amigos insiders sou eu lg e eu hoje estou aqui com uma missão de ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor como é que funciona o obs eu vou tentar fazer isso da forma mais rápida e objetiva possível e pra isso eu vou imediatamente direto para que na opção settings ou controles em português enfim painel de controle alguma coisa assim está aqui nesse menu do lado direito que no rodapé direito settings é as informações gerais pra mim tanto faz a linguagem o tema pode ser o que você escolher eu não mexo em absolutamente nada do que está aqui outra configuração que eu costumo mexer muito a configuração do vídeo essa configuração de vídeo eu procuro usar ela em 1280 por 720 para que o arquivo fique em alta qualidade mas o menor possível de maneira que é na hora de você fazer o streaming é porque porque eu uso o bs tanto para streaming como para gravar tela para o curso então pra questão do streaming 1280 por 720 com banda larga fica ok e para gravar vídeo também fica ok e o arquivo não fica tão grande e não fica quando você está transmitindo não fica aquele que é aquela legzinha e aqui eu coloco 30 quadros por segundo frames por segundo tudo bem então na parte de 7 a única coisa que eu costumo mexer é nesse general aqui no gênero quer dizer que eu não mexo no gênero esse a parte de vídeo e aqui na parte de saída onde eu coloco aqui vídeo bitrate 1500 isso aqui também modifica o tamanho do arquivo e coloca aqui áudio bitrate 96 ok são essas coisas que eu coloco aqui agora por fim quando você estiver mexendo com streaming por lá na tela do google ou do youtube ou do facebook você pode entrar lá quando você vai fazer a live ele te dá lá tanto o endereço do servidor como o endereço do streaming né streaming que a chave para o streaming basta você copiar essas duas informações que estão lá porque aqui pode variar se você for por youtube ou se for o facebook ou se for para outra plataforma esse servidor varia e aqui também a chave do streaming não precisa mexer em nada aqui nenhuma outra informação estamos conversados é simples assim então saindo agora da parte 7 pessoal fica me perguntando como é que faz essas esses letreirinhos essas coisas bacaninhas essas então nós vamos fazer um aqui do zero tá bom eu vou criar aqui ó uma cena nova e aí eu sumi da tela claro e nessa cena nova a sequência vocês estão vendo meu mouse aqui ó opa nesse maizinho aqui de fontes surses surses tá eu clico no mais aqui e venho automaticamente em vídeo capture device então captura de vídeo tá bom então vem aqui na captura de vídeo você pode criar uma nova captura de vídeo tá bom é você vai de vai se na verdade é o hotel é a ferramenta que você tem se é uma uma webcam ou se é a própria do computador próprio laptop no meu caso aqui eu tenho aqui a própria do computador e tem uma uma prova peguei da prova que a resolução é bem mais legal e adicionei tá bom então agora vocês estão me vendo aqui de novo a partir do momento que eu adicionei ela eu também posso adicionar outras coisas aqui então aqui nessas fontes né você administra a sua tela e o que você vai pôr nessa tela e essas coisas que você está colocando fazem parte desta cena percebam que eu tenho aqui ó uma cena de captura onde eu tenho que onde eu apareço aqui no campo alto direito e aqui fica a tela de fundo porque quando eu gravo um fundo de tela por exemplo quero mostrar aqui como é que faz pra alguma coisa né no canva então eu tô mostrando aqui no canva alguma coisa quero dar uma orientação de como é que se mexe no canva tudo certo né então você pode usar isso pra gravar gravar uma tela um fundo de tela com esse picture in picture né que eu chamo pip e aí você pode pôr essa peça esse objeto que esse pip do jeito que você quiser você que administra né então ele tá aqui ó captura de tela vamos ver aqui ó webcam pip eu clico aqui eu mudo ele pra cá mudo ele pra cá de acordo com a copó aqui no meio jeito que você quiser você mexe nele tá mas a gente criou essa tela nova então se eu quiser criar um picture in picture eu tenho que pegar aqui ó um video capture device né e aí eu posso acrescentar que eu já tenho ele aqui criado não é fácil de resolver criou ele aqui e aí eu tenho o picture in picture aí eu tenho que clicar mas ele não apareceu lg claro você vai clicar o botão da direita aqui vai em propriedades e vai usar aqui a câmera muito bem e vai adicionar vai fazer o que vai fazer isso aqui ó uou vai transformar ele num tamanho viável tá bom mas você vai ficar louco aqui eu falando aqui e ali qual que é o sentido disso você viu que ficou um em cima do outro pra ficar pip não é o picture in picture você tem que encolher ele por isso que eu falo que às vezes as pessoas não entendem muito bem o bs ele é um pouquinho espartano não é pra mexer ele não é ele é tão lógico e tão básico que às vezes você tem que dar uma é deduzida em como operar tá bom mas pô eu gostei de uma outra coisa que você fez aí lg gostei daquele negócio dos letreirinhos muito bem muito bem você quer ver uma coisa que dá pra fazer aqui que muita gente faz besteira eu mesmo fiz muita besteira no começo vou passar vou escorregar isso aqui pra baixo vou escorregar isso aqui pra baixo sumiu sumiu pipe porque porque aqui é igual lá nos programas de edição de vídeo o que tiver mais em cima é o que vai aparecer primeiro então sabe aquela regra da do vídeo 1 vídeo 2 de 3 de 4 de 5 vídeo 5 pra quando você tá editando lá no editor de vídeo no premiere ou qualquer outro que você usa aqui vale a mesma regra o que tiver mais em cima é o que vai aparecer então vamos adicionar aqui só uma questão algumas imagens desculpa se eu tô falando um pouco rápido você pode voltar em rever é que se eu fizer esse vídeo muito longo vai virar um negócio simples depois vocês vão ficar reclamando comigo com razão vou pegar uma imagem aqui 2 qual que é a minha dica pra você é você pegar todas essas questões que a gente está falando aqui e depois né é também não eu fui no transforme aqui porque esse essa imagem está muito grande também está estourando pra fora dá pra ver por aqui ó por esses risquinhos aqui então eu fui aqui ó no transforme e fiz assim ó fit to screen ou seja ajustar a tela aí ele vem aqui e põe um tamanho legal aí tem essa barrinha aqui vai lá no canva vai lá no próprio canva e faz uma barrinha de 1280 resolução faz 1280 por 20 30 né 20 é o 30 20 40 vai ser essa essa altura aqui que vai ficar essa barrinha eu não me lembro de cabeça qual foi o tamanho que eu usei e de novo se eu jogar essa imagem aqui pra baixo do vídeo ela foi lá ela sumiu se eu puser aqui pra cima ela vai aparecer de novo tá vendo e tá tudo certo então agora eu vou só acrescentar aqui um texto pra vocês entenderem como é que cresce acrescenta texto tá bom vou criar um novo texto texto novo texto para insiders essas coisinhas são chatinhas insiders tudo bem galera alô galera do programa insider aqui está a dica se alguém souber como resolve esse bug por favor pode me dar porque toda a vida que eu escrevo aqui ele faz isso quando você está online acontece isso ele simplesmente despenca a transmissão então cuidado quando for escrever aqui está a dica de como usar o o bs de forma bem legal feito isso eu só vou aqui ó puxar esse scroll e vou escrever vou escolher uma cor melhor para aparecer lá vou escolher a cor de novo aqui para ficar bacaninha para dar um contraste legal ou tá aqui em cima né tá bom e agora como é que faz para mexer estranho ah tá bom clica o botão da direita vai em filtros filtros aí nessa lista aqui ó você põe os efeitos adiciona um efeito o efeito aqui é isso não é bom rolagem né eu quero uma rolagem horizontal tá bom você pode fazer a vertical também aqueles créditos que sobem assim eu quero aqui nesse caso uma barra de rolagem horizontal muito bem tá feito mas você tinha também aí uma outra imagem ele tinha sim eu vou acrescentar ela aqui só pra vocês verem que é uma imagem do logo né também fica bonitinho e tal vou aproveitar colocar ela aqui e tá tudo certo ela de novo ela tá aqui ó super gigante tá vendo aí eu vou fazer agora na mão só pra vocês verem tá vendo ó agora ela tá aqui eu fiz eu não fiz aquela aquele dispositivo lá do fit to screen né pra fixar a tela só pra mostrar pra vocês como é que faz na mão também funciona tá bom então é isso galera essa é a ferramenta OBS e ela é simples de montar montando um cenáriozinho como esse fica muito 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 legal de você mexer trabalhar e aí você monta quantas cenas quantas cenas você quiser quantas cenas você puder imaginar eu tenho várias aqui ó vocês estão percebendo cada uma pra uma atividade pra um treinamento que a gente tem e acabei de criar essa nova aqui só pra mostrar pra vocês mas o legal legal mesmo é quando você tá fazendo o streaming ou gravando o seu treinamento você colocar aqui no studio mode porque aí você pega tudo que tiver aqui desse lado direito vai ser o que vai estar ou gravando ou em streaming ou ambos você pode fazer as duas funções simultâneas tanto gravar como fazer o streaming ao mesmo tempo é só clicar nesses botões aqui ó então start streaming e start recording comece a transmitir e comece a gravar enfim é simples assim e aí aqui obviamente não faz o menor sentido você ficar com duas telas iguais uma vez que você vai ficar alternando elas então eu vou aqui pegar a padrão que eu tenho e aí beleza tô falando aqui ó pá 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 assim ó beleza então deixa eu te mostrar aqui a como é que funciona o programa do ensaio olha que legal a gente tem aqui no facebook e aí eu tenho um outro monitor aqui que fica com essa tela recomendo a usar essa esse formato só quando você tem duas telas porque senão vai ficar uma atrás da outra vai ficar uma imagem dentro da outra fundo infinito até lá no fundo tá então pra dar certo fazer essa gravação de tela tem que ser uma tela separada olha que top que fica você vai aqui ó programa insider tal vai explicando ó tem um monte de posto tava vendo aqui o posto que eu respondi vinicípio vinícius né olha que legal e tal vou aqui ver como é que tá o nível de pergunta da galera publicou milaine é isso é milaine fernanda postou alguma coisa aqui ó que legal então é isso que você vai explicar assim ó você vai entrar no teu powerpoint vai entrar em qualquer coisa vai pôr aqui no fundo e vai explicar o que você quiser e aí quando você quiser voltar a falar você faz assim voltamos aqui tal 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 e legal esse letreiro né muito bacana eu acho uma dinâmica bacana dá uma dá uma cara de muito profissional tá bom espero estar ajudando vocês de alguma maneira porque eu uso essa ferramenta no começo ela parecia um ET pra mim e hoje eu tô muito familiarizado com ela depois de tanto mexer e tantos vídeos gravados beleza então é isso galera espero que vocês curtam e se tiver alguma dúvida manda aí que se eu souber responda não sou o maior expert nesse assunto mas sou um cara fuçado um grande abraço